Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês como pagar boleto no Banco Inter. Então eu vou mostrar aqui o passo a passo. Você pode pagar a conta de água, luz, telefone, internet, tributos e muito mais, tá? Então como é que você faz pra você pagar o boleto aqui no Banco Inter? Primeiro lembrando que você tem que ter saldo na sua conta pra poder fazer o pagamento. E já na sua conta você pode clicar aqui. Abaixo de Pix tem essa setinha aqui abaixo, você pode clicar. Clicando vão abrir aqui vários serviços que você pode fazer no Banco Inter. Você vai clicar aqui nessa opção, pagamentos, clica. Você vai ser redirecionado pra essa página. E nessa página aqui você tem três opções pra você pagar o seu boleto. Você pode fazer a leitura do código de barras, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. Se vocês preferirem, vocês podem digitar esse código que geralmente aparece nos boletos, nas faturas. Ou se a fatura de você já permite pagamento com Pix, você pode pagar com Pix, que é até mais rápido. Nesse caso aqui, pessoal, eu não vou digitar o código, que eu acho mais trabalhoso, tá? Eu vou simplesmente fazer a leitura do código de barras. Então, o que é que você vai fazer? Você escolhe a opção que você quer. Vamos supor que você queira ler o código de barras como eu. Você clica, vai abrir aqui o leitor. Você vai pegar e vai posicionar pro código de barras e esperar fazer a leitura. É muito rápido. Pronto, já leu. Observem que o código, eu não precisei digitar, porque quando você faz a leitura do código de barras, o próprio sistema já busca esse código, tá? O valor já tá aqui. O que é que você vai colocar aqui agora? Simplesmente a data que você quer pagar e a data do vencimento do seu boleto, tá? Então, eu vou clicar aqui, pagar em... Hoje é dia 28 de outubro, eu quero que seja pago hoje mesmo. Então, eu vou deixar selecionada essa data. Vou clicar em OK. Você pode selecionar uma data diferente. O vencimento agora, eu vou clicar em vencimento. Essa fatura ainda vai vencer. Vai vencer no mês que vem, dia 13 dos 11, tá? Então, eu vou mudar aqui o mês. Vou pro mês de novembro, tá? E vou selecionar a data que é dia 13. Pronto. Clicar em OK agora. Já coloquei que eu quero que seja pago hoje. Já coloquei a data do vencimento. Vou descer. Você também pode descer. Tem um beneficiário aqui, que é uma empresa de saneamento. Vou clicar aqui agora em continuar. Lembrando que se você quiser colocar uma descrição aqui, você pode. Por exemplo, essa fatura é um boleto de conta de água, tá? Eu poderia colocar aqui pagamento da fatura de água, mas não precisa. Eu vou deixar em branco, não é obrigatório, tá? Clica agora em continuar. Vai vir aqui o resumo do pagamento que você vai estar fazendo. Todos os dados do beneficiário, o valor, tudo direitinho. Os dados de quem está pagando também. Você pode descer até o final da página. E aqui no final da página vai estar escrito realizar pagamento. Você vai clicar aqui em realizar pagamento. Clica. Agora você vai clicar em confirmar para autenticar a sua transação. E pronto, pessoal. Pagamento realizado. É muito fácil você pagar um boleto no Banco Inter. É esse o passo a passo que você pode pagar qualquer tipo de boleto. Espero ter ajudado. Quem queria saber como pagar boleto no Banco Inter. E se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.